Andola Correm cagões pro mar nesta terra sagrada Andola Falam da liberdade por heróis conquistada Andola Oh, eu amo, amo, Andola Oh, eu amo, amo, Andola Poetas e pintores, músicos, cantores desta terra sem igual Só se porem a ascensão que dão força a razão do orgulho nacional Oh, eu amo, amo, Andola Oh, eu amo, amo, Andola Nesta terra abençoada por Angola chamada Bata forte um coração No seu sangue de coragem Correm nele a mensagem Do poder desta nação Oh, eu amo, amo, Andola Oh, eu amo, amo, Andola Há uma estrela que brilha no céu africano Andola É a estrela da esperança É a terra que eu amo Andola Oh, eu amo, amo, 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 Andola Eu amo a tua flor Há uma estrela que brilha no céu africano É a estrela nas mãos, é a terra que eu amo Andola, oh, eu amo, amo, andola Oh, eu amo, amo, andola Correm gamos pro mar nesta terra sagrada Andola, falam da liberdade por heróis conquistada Andola, oh, eu amo, amo, andola Oh, eu amo, amo, andola Os poetas e pintores, músicos, cantores Desta terra sem igual Nossa cultura em ascensão Que dão força a razão do orgulho nacional Oh, eu amo, amo, andola Oh, eu amo, amo, andola Esta terra abençoada por Angola chamada Bate forte um coração No seu sangue de coragem corre nele a mensagem Do querer desta nação Oh, eu amo, amo, andola Oh, eu amo, amo, andola Oh, eu amo, amo, andola Andola É a estrela da esperança É a terra que eu amo Oh, eu amo, andola Oh, eu amo, amo, andola Oh, eu amo, amo, andola Pode haver mil ansios Pode haver mil ansios Mas só teu no meu chão Andola Sentimento sincero De orgulho angulano Andola Oh, eu amo, amo, 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 andola Oh, eu amo, andola Oh, eu amo, andola Há uma estrela que brilha no céu africano Andola É a estrela da esperança É a terra que eu amo Andola Oh, eu amo, amo, andola Oh, eu amo, amo, andola Correm cagões pro mar